A gente aprende todos os dias que o amor e a cumplicidade são os pilares fortes de uma história de superação. E se você ainda tem alguma dúvida sobre isso, espera para conhecer a história de Garra e Maia. Garra não poderia ter outro nome que representasse melhor a sua história de superação. Garra é a seguinte, ela nasceu normal, tinham ela e mais 12 irmãozinhos, então o total da ninhada eram 13 filhotes. E ela nasceu normal, mas antes de completar um meizinho de nascida, a gente percebeu quando chegou lá na fazenda, que ela estava com deficiência, as duas perninhas dela, ela não conseguia se manter equilibrada nas quatro patas, chorava muito, gritava, aí com isso a gente resolveu trazer para Aracaju, porque lá no interior Itapuranga ficava muito difícil a locomoção para a gente estar observando a cachorrinha. Então a gente resolveu trazer, levou no veterinário, ela encaminhou, era noite, encaminhou para fazer vários exames e, assim, percebeu-se que ela tinha uma compressão na medula. Foi preciso muita dedicação. A gente ficava apreensivo se elas iam sobreviver, ela ia sobreviver ou não, mas eu dizia, não, minha filha, vamos cuidar, se ela tiver de sobreviver, a gente vai ficar com ela até o final, porque ninguém ia querer, né? A gente sabe que um animal com deficiência é muito mais difícil de encontrar alguém que ficasse com ela. Então, durante todo esse período, acompanhando com a veterinária, a gente também levou ela para um veterinário que fazia fisioterapia, ela fez muita natação, levava, tinha os dias marcados, fazia fisioterapia, fazia natação, ela foi desenvolvida normal. Por ser um cão de guarda, de porte grande, foi preciso muita dedicação da família inteira. Ela é pesada, tem que ter cuidado, não pode ir à alimentação, comer demais, porque ela não pode ficar muito pesada, muito gorda, na verdade, pela dificuldade, porque ela, quando está em casa, eu não posso deixar ela também no carrinho o tempo todo. Mas foi com a cadeira de rodas que Garra finalmente ganhou a liberdade. Está sendo assim para ela a alegria, porque ela fica muito feliz, ela corre, ela brinca, ela capota com o carrinho, ela adora, quando a gente já pega o carrinho, ela já sabe que vai ter festa. Já vem na maior alegria, se arrastando, levantando, para sair para a rua, porque ela já sabe que vai ser a liberdade dela no carrinho. É gratificante ver Garra andando, podendo sair, brincando na rua, graças ao carrinho também, né? E graças à minha mãe e eu que não desistimos dela. E foi com a cadeira de rodas também que Maia sentiu o gocinho da liberdade nos passeios. Então, Maia, quando a mãezinha dela estava grávida, a minha amiga me prometeu ela, aí ela nasceu, quando ela estava com 35 dias, que ela foi o desmame, que ela foi me dar, foi que a gente percebeu que Maia não estava caminhando direito. Levamos para o veterinário e aí, com exames e tudo, foi detectado que foi má formação. Ela já nasceu assim. E aí hoje, Maia, com quatro meses, ganhou liberdade com a cadeirinha? Com a cadeirinha, através do canal PET, com o cachorrinho branco, eu assistindo. Aí eu vi a reportagem, vi o carrinho, entrei em contato e aí conseguimos a cadeirinha dela. A rotina da família mudou completamente. A rotina de Maia antes era assim, chegava a ser até triste, um pouco dolorosa, sabe? Porque a gente percebia a força de vontade dela, de correr, brincar, porque eu tenho outra cachorrinha. E ela via a irmãzinha, a gente saía para passear e ela sempre no braço, com vontade de correr também. E hoje mudou completamente. É uma alegria, uma felicidade, entendeu? Ela corre tudo e tudo através da cadeirinha. Eu aprendo a cada dia com ela, através das limitações dela, porque através disso a gente vê a força dela, a garra, a alegria dela. E vale muito a pena, muito mesmo. Eu agradeço muito a essa minha amiga que me deu ela, porque eu tenho aprendido bastante, tenho melhorado bastante como pessoa, tudo através de Maia.